As viagens são constantes. Ambulâncias transportam pacientes de Linhares para hospitais de outros municípios diariamente. Além do salário, os motoristas também recebem uma ajuda de custo. Só que desde o final do ano passado, a categoria reclama que está havendo atrasos no repasse das diárias. É muito difícil o motorista sair daqui, custear a diária do seu bolso para receber 30, 60, 90 dias. É muito difícil isso aí. Após uma reunião entre as partes realizada na semana passada, a categoria conseguiu receber as diárias referentes ao mês de dezembro. Mas ainda falta receber os primeiros meses de 2016. O governo municipal, segundo informações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, precisa repassar cerca de R$ 30 mil aos motoristas, valor referente às diárias do mês de janeiro. E se o repasse não for feito até o próximo dia 15, próxima sexta-feira, os motoristas irão paralisar as atividades. Caso realmente haja a paralisação, o setor mais afetado será o da saúde. Com isso, muita gente que depende do serviço público para se deslocar para hospitais de outros municípios, pode ficar sem ambulância. Para a gente que precisa, fica ruim, porque não só aqui em Niás, mas vem pessoal do interior procurar, igual já hoje mesmo, a pessoa procurando a pessoa que morava em Jacopemba, para poder, o bebedouro, para poder levar, ambulância para poder levar. Então, fica muito ruim. Porque muitos pacientes daqui, vai para o hospital de Santa Rita, fazer tratamento de laquimiterapia, né? E sem esse transporte, como é que vão? Que nem todos têm carro para transportar os seus pacientes daqui para lá. Então, as ambulâncias são muito necessárias. Já o seu José é a favor da paralisação. É um direito deles, né? Trabalho, atende as pessoas que precisam, é um direito deles. Nós temos um compromisso agora até o dia 15 de abril. A partir do dia 16, se não tiver o dinheiro na conta, infelizmente, a população vai pagar esse preço. O vice-presidente do sindicato informou ainda que o transporte de pacientes aqui dentro do município não será afetado.